E começou hoje a maior feira atacadista do Nordeste. Representantes de marcas de alimentos e de supermercados se reúnem até quinta-feira aqui em Salvador para conhecer novidades do setor e também fechar negócios. Iluminação inteligente com sensores que valorizam o produto podendo aumentar as vendas em 30%. Esse é um dos destaques da Super Bahia deste ano. A feira de alimentos do Nordeste conta com a exposição de marcas baianas. O evento acontece até a próxima quinta-feira e reúne mais de 100 expositores que compartilham novidades e conhecimentos na área do varejo. A importância de estar na feira é criar essas relações e comunicar para o mercado, para os supermercadistas, que a gente tenha um produto de alta qualidade. Para a gente é super importante participar. A visibilidade da marca, a visibilidade dos produtos, apresentar novos produtos, novos lançamentos. Esse é o momento. É o momento que reúne toda a rede supermercadista para a gente estar em contato, em relacionamento. A expectativa é de que mais de 300 milhões de reais em negócios sejam gerados neste evento. E isso se deve a ideias inovadoras que irão movimentar a economia baiana e também para atender ao novo padrão de consumo. Como essa balança de alto atendimento, que promete reduzir a espera dos clientes nas filas dos mercados. O supermercado representa no PIB nacional 7%, então ele tem uma importância muito grande na economia nacional. Ele emprega muito. Então é um setor extremamente importante, e além do vínculo que ele tem com os consumidores, com a população de uma forma geral. Uma outra novidade é o caminhão elétrico desenvolvido e produzido no Brasil, com uma bateria que pode rodar 110 quilômetros. Com o preço do diesel em alta, essa é mais uma alternativa para economizar. Você tem um carro 100% elétrico, que você pode criar uma matriz de energia solar na sua empresa, para que você possa utilizar essa energia para abastecer esse caminhão na empresa, a gente já entende que esse é um grande ganho.